Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de garoto esplendor Teu vestido de baile, lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor Na orquestra tocou uma pasta dolente Tomei-te aos braços, foi-nos dancer Ambos silentes e os pares que o odiavam Entre nós, diziam coisas, faziam juras A minha voz, violinos enchiam o ar de emoções E de desejos, uma centena de corações Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém Mas tu não flertastes ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho, acordei Vitórias de amor A orquestra tocou uma valsa dolente Tomei-te aos braços, fomos dançando Ambos silentes E os pares que o odiavam Entre nós Diziam coisas, faziam juras A minha voz, violinos enchiam o ar de emoções E de desejos, uma centena de corações Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém Mas tu não flertastes ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho, acordei